Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O oitavo governo constitucional organizou um retiro durante dois dias para fortalecer o trabalho da equipa de modo a assegurar o mandato até 2023. O retiro do oitavo governo teve lugar durante dois dias, sexta-feira e sábado, no Salão do Ministério das Finanças, em Itara Clara. Segundo o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Fidelis Magalhães, o objetivo do retiro é discutir a estratégia geopolítica e geostratégica do país. O encontro incidiu também no desenvolvimento que Timor-Leste pretende pôr em marcha. Durante o retiro, os elementos executivos receberam ainda instruções do primeiro-ministro para que a governação vá até o fim do mandato e atinze os programas prioritárias. Como sabemos, todo o trabalho dos elementos que compõem o governo assenta no apoio ao chefe do executivo por forma a serem concretizados os objetivos e a visão do atual governo. Além disso, pretende-se desenvolver a forma de pensar e de expressar para que sejam dados passos firmes rumo ao futuro do país. Fidelis Magalhães salientou ainda que, durante o retiro, o primeiro-ministro pediu a todo o elenco governativo que trabalhasse em equipa em prol do desenvolvimento do país e do bem-estar dos cidadãos. Fazem parte do novo elenco governativo 46 elementos, sendo que o primeiro-ministro, Tauru Matanruak, assume ainda a pasta de ministro do interior e a sua vice-hermã da Berta, acumula a pasta de ministra da solidariedade social e inclusão. Nós antes não viemos circular aviões grandes, disse Silvino Silveiro, chefe do posto administrativo de Palma Sede. São as soluções a quem chega à nova vila de Quitunda. Na região norte de Moçambique, afetada por terrorismo, há uma realidade oposta a nascer. O primeiro sinal é a nova vila de Quitunda, equipada como nenhum outro sítio da província de Cabo Delgado e em paz. Esta casa é o centro comunitário. O centro comunitário onde as pessoas, nos bons momentos, passam a vida aqui, conversam, brincam, dançam. Só agora, neste momento, neste preciso momento, não estamos a fazer nada, não abrimos as portas, porque estamos com essa epidemia. Nós estamos a aprender mais, a lidarmos com esse desenvolvimento. Por isso estamos a dizer que é bem-vindo. Nós antes não víamos circular aviões grandes, nós agora já conseguimos ver esses aviões. É o desenvolvimento. Construída pelo megaprojeto de gás para reassentar 556 famílias que viviam na área do projeto, é como mudar da noite para o dia. Ter água em casa agora é a norma, tal como ter uma escola ou ter este centro de saúde. A nova realidade cresce em Afungi, na área do megaprojeto de gás, que tem estado fora da mira dos insurgentes. A situação de segurança não está diretamente ligada com o projeto de gás. Há um ambiente de segurança prevalecendo e o governo tem deploiado algumas recursos para mitigar essa situação e para proteger a população contra a insurgência. A Fungi contrasta com a crise humanitária provocada pela violência armada, que já afetou 211 mil pessoas e provocou 700 mortes. O presidente angolano admitiu a possibilidade de um recuo nas medidas de desconfinamento da Covid-19. A doença já registrou no país mais 244 casos positivos. Em outros países isso está a acontecer e se nós nos descuidarmos também pode acontecer em Angola. Portanto, Angola não é especial. Angola pode ser diferente dependendo sempre do nosso comportamento, das nossas atitudes. Se o desconfinamento for paulatino irresponsável, portanto com responsabilidade dos cidadãos em continuarem a utilizar a máscara, lavarem as mãos com frequência, manterem o distanciamento entre as pessoas, pode-se fazer o desconfinamento sem que haja o grande risco de aumentar os casos positivos. Portanto, tudo depende de nós. O anúncio de contaminação comunitária obedece a critérios, sobretudo a critérios definidos pela Organização Mundial de Saúde. Se as nossas autoridades sanitárias até aqui não anunciaram a existência de contaminação comunitária, significa dizer que a situação de Angola ainda não se enquadra nos critérios que a Organização Mundial da Saúde definiu. Portanto, se isso vier a acontecer ou quando isso vier a acontecer, com certeza que as autoridades competentes hão de anunciar que o país já entrou em contaminação comunitária. Em Portugal, na Vila da Pontinha, um dos municípios mais afetados pela Covid-19, a máscara tornou-se um acessório indispensável para os habitantes. Apesar do medo crescente de ficarem afetados, necessitam de fazer a sua rotina. A situação com a fome está, está na medo, por causa do incumprimento de certas pessoas. É uma situação que preocupa toda a gente, a família em geral, os amigos, toda esta gente, que a gente mora aqui há muitos anos. A gente está sempre aqui às 24 horas só para a gente não sair do nosso concelho, porque o Covid-19 cada vez aumenta. O medo de ficarem afetados com o novo coronavírus cresce entre os habitantes de Odivelas e o uso de máscara tornou-se um acessório indispensável. A Covid-19 voltou a gerar apreensão entre quem mora neste concelho, uma vez que este é um dos cinco municípios da área metropolitana de Lisboa que continua a registrar mais casos dos diários da doença. As pessoas têm de ter um bocadinho de dignidade entre elas e perante os outros, para mantermos o respeito e a epidemia ainda não se instalar mais do que podem instalar. Isto atualmente não convém acabar com o comércio, nem que pessoas que precisam trabalhar, infelizmente, a pobreza está feita e está escondida. A camada jovem ultimamente tem muita irresponsabilidade, porque às vezes a gente vê como com famílias sentam nos cafés, em grupo, trocam de telemóvel e começam a mostrar cada um o que é que tem, então isso também faz parte do contágio. Há muita gente que não tem lição e os ajuntamentos são mesmo o maior problema neste momento. Devido ao crescente número de infectados, todas as freguesias do Conselho de Odivelas estão desde a meia-noite de terça-feira sob uma vigilância mais ativa e são obrigadas a obedecer um conjunto de medidas mais restritivas. É o caso da proibição de venda de bebidas e consumo na via pública e este sentimento de insegurança entre os moradores também não é positivo para o comércio local. E agora com esta situação, assim que anunciaram novamente estas regras, as poucas pessoas que cá vinham começaram a deixar de vir com medo, o receio, porque a forma de avisar ou de comunicar à população, é porque população idosa, principalmente com os meus clientes, população idosa não tem muito conhecimento e o pouco conhecimento tem. Com estas informações fazem logo um pé de vento e no qual é mau. Até ao momento, sabe-se que estão em vigilância ativa quatro freguesias de Odivelas, seis da Amadora, seis de Sintra, duas de Louros e uma de Lisboa. Além da proibição de venda de bebidas e consumo na via pública, uma das outras medidas é o encerramento dos estabelecimentos de comércio a retalho e prestação de serviço às 20 horas. Quem não respeitar as novas regras que foram impostas pelo governo esta semana, incorre mesmo num crime de desobediência, punido no Código Penal com prisão até um ano ou 120 dias de multa. Em Portugal, cerca de 30 pessoas concentraram-se junto à residência oficial do primeiro-ministro para exigir a reposição da oferta de transportes públicos. Reclama amigualmente o fim do lay-off nas empresas, pedindo aumento de frotas e de trabalhadores. No certo caso, são cerca de 5 mil trabalhadores, portanto esta é uma situação nacional, embora tenha um impacto mais significativo nesta situação que estamos a viver de retoma da atividade nas áreas metropolitanas, mas é por todo o país, porque há neste momento povoações que não têm qualquer modo de transporte que não seja o táxi. Portanto, e na província em que têm de se deslocar às capitais distrito, portanto sem ter um serviço de transporte que já normalmente é mau numa situação normal, agora ainda se torna pior. Portanto, entendemos que as empresas privadas não podem, a pena, que ao longo de muitos anos estão implantadas neste país a gerar lucros para os grupos económicos, não podem estar agora, portanto uma situação de crise, a transferir todos os custos para o horário público e para os trabalhadores. Em relação aos transportes, era acabar imediatamente com todos os lay-offs que estas empresas têm em curso e pôr os trabalhadores a trabalhar. Aliás, até há empresas, destas empresas privadas do setor rodoviário, que têm uma parte, e são milhares de trabalhadores que estão em lay-off destas empresas, têm uma parte dos trabalhadores em lay-off e têm outros a fazer trabalho extraordinário, o que por cima é bastante duvidoso, mas para além disso era acabar imediatamente com o lay-off e garantir a oferta, não a que estava, porque a que estava não era suficiente, porque os transportes já andavam cheíssimos, mas ainda mais a oferta. Portanto, é isto que se exige, quer das empresas, quer do governo, que atue no sentido de que isto aconteça e que seja garantida de facto a saúde e segurança dos trabalhadores. O presidente da República de Portugal afastou um cenário de descontrolo da propagação da Covid-19 em Portugal. Marcelo de Sousa afirmou que os números não mostram isso e fez um apelo a quem se use mais máscara no espaço público. Eu entendo e faço aqui um novo apelo de que se perceba que no espaço público e num espaço público de grande participação, tal como nos espaços privados já acontece e deve acontecer por regra, independentemente do número de pessoas, mas por meio de relação com o número elevado, que a máscara seja mais utilizada. Aquilo que os especialistas disseram corresponde àquilo que os números mostram. O que os números mostram não é um descontrolo. O descontrolo existiria se houvesse aquilo que em alguns cenários chegou a ser aventado, que é uma duplicação ou mais do que duplicação do número de contaminados, pressionando o número de internados e de internados em cuidados intensivos. Isso não existe. Tem havido, em termos gerais, nas últimas semanas, uma estabilização do número, não tem havido uma diminuição, não, mas uma estabilização entre 300 e 400, às vezes 200, infetados. Tem havido um aumento do número de testes nas últimas semanas. Isso não pode ser esquecido. E tem havido esse aumento do número de testes, em particular na região de Lisboa e Valteres, por causa de atividades que justificaram o direcionamento de mais testes para essas atividades. No caso da Constituição Civil, em muitos casos da limpeza e, noutros casos, trabalhadores precários. E foi bem feito isso. Nós temos adotado essa metodologia, que é a metodologia da verdade. Não escondemos números. Não guardamos números por conveniências de ter cá a Champions em disputa com outros países. Nós fazemos os testes que devem ser feitos e que as pessoas querem livremente fazer. E dirigem-se a laboratórios privados para fazer esses testes. É um número muito significativo. Isso é aceito porque corresponde à verdade e à transparência. Agora, que isso corresponda a um aumento descontrolado do número de infetados. Não é verdade. Que isso corresponda a uma pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. Não é verdade. Que isso corresponda à subida de óbitos do número de mortos. Também não é verdade. O antigo ministro português da Educação, Nuno Crato, acredita que os alunos mais presuricados pelo ensino à distância vão necessitar um cuidado especial no início do próximo ano letivo. O ensino à distância é duplamente desfavorável para os que têm mais dificuldades. É duplamente desfavorável. Primeiro, os que têm mais dificuldades muitas vezes pertencem a famílias ou estão inseridos em meios que são menos favorecidos em termos de comunicação digital, em termos de computadores, etc. Nós temos um programa, que é o programa AZ, que acompanha a leitura dos miúdos, e verificámos que isso existia. Tivemos já processos de colmatar essas dificuldades. Mas, portanto, em primeiro lugar existe este problema, que é o problema das dificuldades normais de jovens que estão em meios mais desfavorecidos. O segundo problema é os jovens que têm conhecimentos menos estabelecidos, que têm mais dificuldade de acompanhar as matérias, por uma questão anterior, também se sentem desfavorecidos com este tipo de ensino. Portanto, isto tem sido duplamente prejudicial para os alunos com mais problemas. E isso é, de facto, algo a que é preciso dar uma atenção grande. É preciso dar uma atenção grande a esses alunos. Porque se esses alunos se atrasam, retrasam-se em relação a tudo. Eu estava a dar o exemplo do AZ. Ler Melhor Saber Mais. É um programa da Iniciativa Educação que se destina a ajudar os jovens a ultrapassar as dificuldades que possam ter numa fase inicial de desenvolvimento da leitura. Esse programa é um programa que, repare só o título, Ler Melhor Saber Mais. Porque é preciso primeiro aprender a ler e depois ler para aprender. Aprender a ler, ler para aprender. Porque se não se desenvolve a capacidade de leitura na altura própria, os jovens vão durante muito tempo ter mais dificuldades que os outros. E o que a experiência tem demonstrado, o que os estudos têm mostrado é que não só estão um pouco atrás dos seus colegas, como esse desfazamento se acentua. E, portanto, é muito importante, às primeiras dificuldades dos jovens, estou a falar de leitura, mas noutras matérias também, às primeiras dificuldades dos jovens, haver uma intervenção atempada para que eles possam acompanhar os seus colegas e que possam desenvolver-se, chegar todos ao que nós queremos. Portanto, esta pandemia trouxe, de facto, problemas acrescidos aí. Em Portugal, sete membros do Unembois, detidos pela PSP, podem estar ligados a atos de vandalismo e estados em residência dos treinadores e futebolistas do Benfica. Podemos desdobrar duas dimensões de intervenção. Uma delas que, de facto, cometidos quer no estádio de futebol, quer por força daquilo que se passa dentro daquilo que é o espetáculo desportivo, de facto, cometidos de agressões a agentes de autoridade ou agressões entre adeptos dentro dos recinos ou fora deles ou por causa deles. Situações de crimes de dano praticados, por exemplo, contra estabelecimentos de adeptos de outros clubes e também, e aqui a segunda linha de intervenção, de ações planeadas por esses espejos, de forma relativamente organizada, com situações de reconhecimento prévio, junto de moradas, de viaturas, de rotinas e que lhes permitia preparar, orquestrar, num espaço ou num local onde tivessem maior probabilidade de sucesso, agredir violentamente adeptos rivais. Não lhe consigo concretizar se, efetivamente, haja direta relação entre os erguidos de atidos hoje com essa situação. Não poderei, entretanto, não deixar de dizer que esses fatos também estão sobre a investigação e que existe a possibilidade de, entre os suspeitos de atidos hoje e outros que possam vir a ser identificados, de haver uma relação direta ou, pelo menos, uma ligação da mesma natureza com esses fatos. A gente não vai fazer isso. Então, vamos lá. Na Escola de Música do Conservatório Nacional em Lisboa, as turmas são pequenas e os alunos mantêm-se focados. Sabem que as notas têm de ser perfeitas, razões que podem explicar estarem entre os melhores do nono ano. Nós ficamos muito contentes porque já é o segundo ano seguido, no primeiro ano podia ser um acidente, mas agora não. E os alunos e os professores ficaram muito orgulhosos desse resultado, que eu acho que é fruto realmente do trabalho de todos e do bom ambiente que nós temos aqui na escola. O facto de nós estudarmos música, nós temos de estar sempre muito concentrados para pensar e experimentarmos coisas enquanto estudamos. E acho que essa concentração é bastante importante para depois nos treinar, para estudar outras disciplinas. Mas o estudo é completamente diferente. E eu acho que o facto de estudarmos música não tem nada a ver com termos melhores resultados da matemática. Porque até o meu professor de violino falou connosco, não só comigo, mas com outros alunos também. Falou connosco a dizer que isso era um bocado um mito que as pessoas tinham inventado. E que é um estudo completamente diferente. Mas acho que a nível da concentração ajuda-nos sempre porque estamos a trabalhar mais essa capacidade. Portanto, é sempre melhor. A organização e o ritmo que nós sabemos que temos de levar para aprender melhor as coisas. É a forma como nós trabalhamos com eles dentro da sala de aula. É a maneira como eles fora da sala de aula se sabem organizar. E é o apoio familiar também que eles têm. Várias pessoas dizem que sim. Eu também acredito que isso faça diferença. Portanto, pode ser uma coisa a ajudar a outra. Portanto, é capaz de ser. Aliás, os resultados do ano anterior mostram isso mesmo também. Portanto, é possível que, dependendo de cada aluno, não é? Mas eu acredito que ajude muito a estimular e desenvolver a aprendizagem em outras matérias. O ensino artístico deveria fazer parte do currículo normal. Portanto, isto acaba por ser uma razão natural nossa, enquanto pais, de lhe dar essa opção do ensino artístico. Vê-la estar de forma mais estruturada, mais invisente, digamos assim. Eu tenho essa principal razão, de integrar a arte de uma forma mais consistente no currículo normal das crianças. O mercado de trabalho, para eles, vai ser muito complicado aqui. E os alunos que terminam o 12º ano, a tendência cada vez maior é estudar fora. Esse ano, quase 80% dos alunos que terminam o 12º ano vão para fora do país. Já tem entrada nas universidades, estão apenas a esperar o exame nacional do português e da filosofia, mas não vão ficar cá. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Sepolpena ZMN, às segundas e quintas, às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto